As equipes já pegaram a estrada e os policiais estão de olho nos motoristas. 36 bafômetros e 25 radares estão sendo usados para combater os apressadinhos e aqueles que bebem e dirigem. Essas imprudências são as principais causas de acidentes nas estradas e preocupam a polícia. Preocupa, principalmente no entorno de Goiânia, onde nós teremos um grande fluxo de pessoas que estarão deslocando para a capital para assistir os jogos e depois retornando. E podem correr o risco de engenharia e bebida alcoólica e transitar nas rodovias. Vale do Araguaia, Caldas Novas, Três Ranchos, Cidade de Goiás, são os destinos turísticos mais procurados nessa época do ano. Portanto, as rodovias que dão acesso a essas cidades, como a GO 020 e 070, são as mais movimentadas, onde a fiscalização será reforçada. Uma medida muito importante que vai proporcionar segurança para o trânsito. Estou indo para Minas Sul, na casa da minha mãe, então... Já vai mais tranquilo? Vou mais tranquilo, sabendo que tem uma operação policial. O Comando de Operações de Divisas, o COD, também faz parte da Operação Férias para impedir crimes como tráfico de drogas e armas. São 25 bases espalhadas em todo o estado, onde irão fiscalizar as pessoas, os condutores que há dentro do nosso estado, resultando na pressão de armas de fogo, a pressão de drogas, foragidos, veículos roubados. E o trabalho também vai ser intensificado fora das estradas, principalmente nas regiões turísticas, onde tem rios, lagos, praias. 150 policiais militares do Comando Ambiental vão realizar ações educativas de fiscalização e de combate a crimes ambientais. Nós trabalhamos principalmente no Vale do Araguaia, com campanhas educativas, temos lá estandes ecopedagógicos para trabalhar a questão do meio ambiente e também fazemos a fiscalização em geral, em todo o trecho do Rio Araguaia e nas outras cidades também, que aumenta consideravelmente a quantidade de pessoas. 10 drones vão ser usados para ajudar a localizar criminosos e imprudentes. Ah, e vale ressaltar que a multa para quem pilota embarcação embriagado é a mesma para os motoristas. Pode chegar a quase 3 mil reais e até levar à prisão do imprudente.